Bom, pessoal de casa, a gente quer ver agora a Pepi tá fazendo uma mágica. Vamos ver. Presta atenção, pessoal. Eu vou fazer o meu dedo desaparecer. É, duvido. Tu duvida, mano? Duvido. Presta atenção. Olha só. Ó. Primeiro deixa eu ver se o dedo tá aí mesmo. Tá aqui o meu dedo. Tá aqui, ó. Pessoal, olha o meu dedo. Tá certo. Isso. Presta atenção. Ó, barrou. Precisa, barrou. Não, quero ver. Só pra aqui. Não, melhor não, porque vai derreter o pão. Isso. Olha, pessoal. Atenção. Eu vou tirar o lenço e meu dedo vai desaparecer. Cadê? Deixa eu ver. Um, dois, três. Meu Deus do céu. Vai aparecer, agora vai aparecer. O que você aprendeu essa mágica, Pepi? Foi na escola com o meu coleguinha. Agora vai aparecer o dedinho? Vai aparecer. Então, peraí, deixa eu ajudar. Vai, vai. Atenção. Vamos ver se o dedinho vai aparecer. Atenção, atenção. Olha o céu, pessoal. Então, prepare-se, porque você vai, a partir de agora, se divertir. Bacaraca. No ar, a rádio Bacaraca. Um oferecimento de óculos verde. Verde, pra você, verde, perto. Olha a hora, a hora, a hora, a hora, a hora. Olha a hora. Faltam dois minutos pra daqui a pouco. Dois minutos. Vamos ver se tem alguém na linha. Opa, opa, opa. Alô. 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 Quem está falando? Adivinha quem é? Já sei. É você, né, Parru? Loucutor, posso falar uma coisa pra você hoje? Diga. Seu programa é tão legal. Muito obrigado. Eu adoro quando você fala marrom, pavê marromendo. Ah, muito bem. Pois hoje, eu vou fazer o seguinte. Ah. Eu vou oferecer a música que você vai pedir. Sim. A você, meu ouvinte número um, Parru. Pode ser? Agradecido. Então diga que música você quer pedir. O nome da música é... Quero Bombom. O nome é da música? Quero Bombom. Mas, Parru, essa música não existe, Parru. Claro que existe. Como é o nome da música? Quero Bombom. Quero Bombom. Yes, cliente é quero, Max. Eu nunca ouvi falar dessa música, Parru. Vai ouvir agora. Quero Bombom. É. E que música é essa? É essa aqui, ó. Ô, Pepeu. Oi, Julia. Você sabe por que o elefante não pode tirar carteira de habilitação? Por que o elefante não pode tirar carteira de habilitação, Julia? Ah, sei lá. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Por quê? Porque ele só dá a trombada. Fui à praia me broncear. Me queimei, escureci. Mamãe bronquiou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, ó, luar tão quêndido. Sob um banho de lua, numa noite de esplendor. Sinto a força da magia, da magia do amor. É tão bom sonhar contigo, ó, luar tão quêndido. Tim, 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 raio de lua. Tim, 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 baixando vem ao mundo. Ó, lua, a quêndida lua. Vem, toma um banho de lua. Fico branca como a neve, se o luar é meu amigo. Censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, ó, luar tão quêndido. Fico branca como a neve, se o luar é meu amigo. Tim, 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 raio de lua. Tim, 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 baixando vem ao mundo. Ó, lua, a quêndida lua. Vem, sob um banho de lua. Sinto a força da magia, da magia do amor. É tão bom sonhar contigo, ó, luar tão quêndido. É tão bom sonhar contigo, ó, luar tão quêndido. É tão bom sonhar contigo. Olha, pessoal, que coisa linda. Ah, é tão cheirosa, Pepeu. Ó, garotada de casa, só uma sugestão pra você. Você que mora em apartamento, eu sei que é difícil você ter plantinhas aí, um jardim pra cuidar. A maioria das vezes, né, Pepita, é quem mora em casa comum, simples, que tem um quintal, que tem um jardinzinho. Sim, sim. Mas, ó, uma das coisas mais bacanas é, ó, a natureza, as plantas, as árvores. Que, inclusive, nós, em parceria com o seu Sidney Oliveira, a gente tá com um projeto chamado Cidade Verde. Onde a gente tá ajudando a cidade a ficar mais verde, mais bonita e saudável. É. Aliás, vamos pro nosso de sol, Pepeu? Vamos, vamos lá. Apesar de que o barul, de novo, tá atrasado. Ah, não tem problema não, vamos continuar. Então, vamos, pessoal, olha só que imagem é essa desfocada que está aparecendo no seu vídeo. Vamos lá? Olha. Eita, tá difícil, hein? É, hoje, hoje, hoje tá difícil. Não, olhando bem, tá, é, tá fácil. E aí, meus amigos de casa, você sabe que objeto é esse que tá aparecendo no seu vídeo? Você pode pedir ajuda aí à mamãe, ao papai, você pode pedir ajuda aí aos seus coleguinhas. É, todo mundo. Olha só a imagem. Vamos lá, tá acabando o tempo. Atenção, que imagem é essa que tá aparecendo no seu vídeo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mostra. Ah, ai. Um óculos de mergulho. É, olha só que legal. Quem acertou? E quem não acertou? Ah, 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 ah. Desfoque de novo. Pau, eu quero participar do desfoque. Hoje, realmente, está muito difícil. Já acabou, Barrul. Já acabou? Já acabou de novo. Opa, sua, Lincoln. Que susto dele. Ele fica ali atrás. Você olha de chegar, Barrul. Ai, gostou. Viu, meu reboque. Tá com medo muito, ó. Bom, pessoal de casa, só lembrando que se você quiser entrar em contato com a turma da Pacaraca, tá aqui o nosso zap zap. Você pode mandar pergunta, você pode mandar vídeo, fotos. E você também pode seguir a turma da Pacaraca. É sim, arroba Pacaraca. É isso aí. Aonde? Aonde? No Instagram. Tanto no Instagram quanto no Face. E tem também os nossos vídeos. Os vídeos no YouTube Turma da Pacaraca. E o programa acabou? E o programa acabou? Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo programa.